3 empresas de entrega A, B e C encaixotam as latas de ervilha que devem ser entregues em caixas com, respectivamente, 6, 10 e 20 unidades em cada. Se nesta segunda-feira as quantidades de latas de ervilhas entregues por cada uma das empresas no armazém do João foram iguais, a quantidade total de latas de ervilha recebida no referido dia foi de, no mínimo, então a quantidade de latas vai ser referente ao seguinte. Cada empresa, ela entrega, ela encaixota as latas de ervilha em caixas com 6, 10 e 20 unidades cada. Então, tenho que encontrar primeiro o mínimo múltiplo comum para poder saber quanto cada empresa enviou, certo? Só que esse valor vai ser igual, igual para a empresa A, B e C, conforme dito no texto aqui. As empresas, normalmente, foram iguais aqui. Então, tirando o mínimo aqui, vai ser por 2, 3, 5 e 10. Por 2, vai ficar 3, 5 e 5. Por 3, 1, 5 e 5. E por 5, vai ficar 1, 1 e 1. 2 vezes 2, 4, vezes 3, 12, 12 vezes 5, 60. Então, o que significa esse 60? Esse 60 é o valor comum em cada caixa que foi enviado, com as latas de ervilha. Então, a empresa A enviou uma caixa com 60 latas. E essas latas foram distribuídas com 6 unidades, com 10 unidades, com 20 unidades. Não importa, só que foi em 60. A empresa B também mandou 60 e a empresa C também mandou 60, porque eles mandaram quantidades iguais. Logo, a soma da quantidade que a S3 mandou vai dar, no mínimo, 180 unidades, conforme o gabarito na letra D, que vejo na próxima resolução.